Salve, 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 galerinha do canal, beleza? Mais um videozinho pro canal no modo Snipe aqui, tô jogando com a Nandinha, o Coringa e vamo que vamo, rapaziada. Coringa, dá o gol, Coringa. Nandinha, com a sua voz de locutura, fala alguma coisa, Nandinha. Fala. Tá atirando. Vamo vendo o que vai dar, ó. E agora com vocês, apeia. E tu tá jogando contra ou comigo? Tô jogando atrás de tu ali, tá vendo não? Pera aí. Tá jogando comigo porque tu vai passar vergonha, né? Ó, 120, ó. Ó, uma 120. Coringa. Tô jogando por aí. Porra, rapaz. Olha lá, é só um tiro, mano. Eu caminhei Snipe em risco. Temos dois tiros, né? Tô jogando. Cadê o carinha? Toma. Eita. Na lata. Tô louco, caraca. Tô jogando com a nova sinal do jogo aqui. Ah, não. Tem que carregar aqui. Volta aqui, vai. Droga. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Ah, não. Tinha dois ali. Rapazes, eu tô jogando com a nova sinal do jogo aqui, a 1000 grau. Taranto é a 1000 grau aqui, tá lindo demais esse sinal. Mas o que esse menino não gosta de mim? Ó, tem Snipe. O cara já chora. Ó, louco, meu menino. Ó, os caras invadindo aqui. Toma. 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 Rapaziada, pra quem não sabe, rapaziada, o Curinga é o MC Slim aí, pra quem não sabe aí. Vou deixar o canal do Curinga na descrição do vídeo, beleza? Toma. Rapaziada, pra quem não sabe também, o Curinga tá na bad, rapaziada. Não sei porquê. O Curinga tá na bad aí. Oi, querido. O que? Opa. Eu queria pedir, é, para todas as novinhas solteiras, é, mandar essa descrição, uma foto bem bonita, bem arrumada. Uma foto 3x4, a carteira de trabalho, identidade de CPF, hein? Porra, 3x4. Arrandar trabalho não, porra, é pra namorar contigo. Ah, pra namorar contigo, é o trabalho, fio. Eu sei, né? Me tecou, me tecou, me tecou. Foi eu, mano? Essa miséria teca muito. Toma. Graças. Ah, eu tô errando, vai. Me tecou, porra. Porra, bicho, eu tô com ódio desse sentido. Tá morrendo, esperando eu aí. Eita, cara, cara. O Shikurubuto tá aqui ainda, bicho. Ah, coringa. Nandinha, fala alguma coisa. Nandinha, oi. O pessoal gosta de... Nandinha, ui, ui. Olha, olha o vacilo, olha o vacilo do garoto. Toma. Ai, matou. Nandinha, só mata os nubes. Tu tá do meu lado? Ah, não. Tá não? Por isso que eu tô te matando direto, então. Ah, ah, me matou. Ai. Droga. Droga. Eu tenho um pé. Droga, mano. Vou Luquinha pra ele lá embaixo. Luquinha tá por quê? Tá, tá. Sobe, Luquinha. Salve, Luquinha, cara de sardinha. Para de pegar, cara. Toma. Ah, eu vou cagar, piorzinha aí mano, essa bala, viu? Só pegou eu distraído Oh, meu deus, piorzinha essa bala E morreu o bicho DROGAAA Mas Nandinha lá tá pute freg Nada nada, nada nada DROGAAA BICHO, NÃO 120 camp, e aí? Ah, esses caras são... Pra quem não sabe, a gente tem 13 anos Apenas de 13 anos, já não tem essa bala Cultura teletocopetífica, né? Você me respeita, que eu sou uma senhora da terceiridade? Balaca Ah, a vovó do TB Vovó do TB, Nandinha Com certeza Cadê esse cara? Cadê esse cara? Tô louco Tá, mas tem mais um reflexozinho maroto aqui Rapaziada, obrigado a todos que tá se inscrevendo no canal aí Obrigado a todos que participaram do sorteio de cash que teve aí, tá ligado A medida que o canal tá crescendo, rapaziada, eu vou sorteando mais cash pra vocês aí, tá ligado, né? Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não participo mais desse sorteio não Por que, Nandinha? Porque eu não ganho Quem manda tu não ter sorteio? Ai, quem manda, eu não tem Ó, Lazaren tá tu, tá? Eu manda não tem Ô Luf, eita, fala no sentido certo aí Lazaren tá tu que tem uma namorada que tem uma namorada que tem um paciente, né? E dá bem um miserável e ainda te toma ainda, que tu nunca mais vai ter namorado, que gente feia assiste. Não fala isso. Gente feia mais linda do que o seu outro. Opa. Opa. Mais linda do que o seu outro. Opa. Assume aí. Assume aí, bebê. Ah, peraí que? Olha, eu estava muito ocupado, então eu não entendi o que tu me falou. Eu digo que eu sou lindo, aceita aí. Assume, bebê. Toma. Ah, 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 peraí. Vai tirando a mão, dinantinha. Não tem de máscara, rapaziada. Olha o som, máscara. Eu deixei de me matar, Nandinha, que eu gosto de tu, eu deixei de me matar. Nandinha, mas cai, Nandinha. Porra, bicho, eu mato um e morro de nada. Fala, mano, esse Thiago é hack, mano, já vem cravado em mim atrás de pila atrás de pila, mano. Vem com... É isso aí, Nandinha. Cara, basta me matar. Toma. Toma. Olha o lag. Toma, opa. É, galera, a Coringa não jogou, não. De trás de meia. Não, rapaziada, o Coringa tá assim, rapaziada. Por que o Batman levou a... A Lerquina dele. Toma. Não, ninguém levou ela não, a gente só terminou. Tem isso não. Não vai manchar a imagem da menina, porra. Não sei. Não tem um responsável. Não faz certo, Coringa. O Coringa me perdeu. Relax. Relax, relax. Só são brincadeiras sadias de amigos. Coringa, me desculpa, Coringa. Coringa. Pera ai O que? Olha o que me respeite que... Ai meu deus Tão matando mais que tu animal Olô, 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 olô Olô, olô Olô, olô Ah não Eu to morrer, só me matar Eu to matando porra Alô Eu morro, mas mato Eu morro, mas mato E ai Olha os cara aqui em cima, meu deus do céu Bicho Olha os cara falando Tecou porra Os cara falando do BBP Olha Toma Cara, eu não gosto Tu não gosta do BBP? Ah maior frescura, maior viadar, maior ar Eu ia gostar do dinheiro O cara já entra mirado Não adianta 22 barra 25 ali O tag dela ta ótimo Olha, calma sua boca Tá? Não venho falar com minha pessoa não Tem hack nessa merda aqui Não tinha boa pessoa, é verdade É uma boa pessoa Tô um amorzinho Docinho É bem, eu senti, eu senti o amor Daqui Meu deus, matou na faca Que que esse cara ai Que que esse Toma Onde eu to ali Toma Olha os 120 Onde é que ta? Tem que ter esse 120 Daqui Vai ai Ai Que engraçado Olha ai Esse cara é hack Que calagou ele Que meu bicho Que calagou ele Para que eu to nem mais bagunçado contigo Quem é que ta de hack É porque tua voz é fofinha bicho Eu gosto da tua voz Para É égua É égua É égua Olha ela Muito louca Tomou tiro Ah Coringa Eu tava mirando do Coringa O cara me mata Eu tequei na Ixi Olha ai meu deus Tô quicando Tô quicando Nessa coisa ai Tô quicando mesmo Vai na hora Esse demente O cara do povo é o voto de Deus Todo mundo sabe que ele é hack Todo mundo sabe que ele é hack NG Olha o desespero Olha o desespero Olha o desespero Vai para a natinha Vou olhar pra mim Vou olhar pra mim Ah tá Miserado Alô Toma Vou até voltar Não achei nele nem Não... Vai zerar Ah meu deus Of blueprint Ah você Meu deus sim, é muito bom. Meu deus sim. Caradinha, joga demais. Ai, que engraçado. Nandinha vai aprender comigo. Não não, Nandinha. Eu vou quitar, o que? Vai aprender comigo, não não. Droga. Esse bicho tá com onda. Caramba. Olhando por cima. Não tem como. Opa. Foi mal, tem coringa. Droga. Não, meu deus. Que merda é esta? Que merda é esta? Então é isso, rapaz. É mais um vídeo pro canal. Quem gostou, dá aquele like aí. Quem é novo no canal, se inscreve. Não, pode deletar esse vídeo aí. Não, é que deletar Nandinha. É assim mesmo, Nandinha. Falou, rapaziada. Fui.